Vaidade Flor bela espanca Sonho que sua poetisa eleita Aquela que diz tudo E tudo sabe Que tem inspiração pura E perfeita Que reúne num universo a imensidade Sonho que um verso meu tem claridade Para encher todo mundo E que deleita Mesmo aqueles que morrem de saudade Mesmo de alma profunda e insatisfeita Sonho que sou alguém cá neste mundo Aquela de saber vasto E profundo Aos pés De quem a terra anda curvada E quando mais no céu eu vou sonhando E quando mais no alto ando voando Acordo do meu sonho E não sou nada